Saúde e prosperidade de gente querida do canal o melhor do que é bom e um forte abraço a você que nos assiste na TV no smartphone e também na tela do seu computador hoje esse dia 2 de abril de 2022 estamos aqui na Praça da República hoje a feira não é de hortaliças frutas e legumes mas sim de outros objetos uma feira diferente que vamos registrar aqui no canal melhor do que bom vamos andar um pouco por aqui é uma feira que acontece todos os sábados e domingo aqui no centro de São Paulo na Praça da República aqui na frente bem de frente o prédio da Secretaria de Educação né como eu falei não tem tomates, bananas e legumes, maçãs não é que tem outros produtos, outras coisas aqui que você pode vir conferir até às 5 da tarde ela começa às 10 da manhã até às 5 da tarde tá por aqui esta feirinha também acontece no domingo e você que nos assiste que nos acompanha no canal melhor do que bom convido a você a se inscrever deixar o seu like deixar a sua impressão de gostei no nosso canal especial um pequeno registro aqui neste sabadão chuvoso frio gostoso para andar para registrar aqui um pouco do nosso trabalho no canal melhor do que bom pode vir aqui também amanhã funciona também no mesmo horário né das 10 da manhã até às 17 horas é uma feira diferente não é não daquelas que a gente registra sempre aí no canal essa é diferente olha aqui que fantástico isso aqui que maravilha né que maravilha a mulher a cliente certamente gosta de uma coisa dessa aí olha aqui você aqui da região que ainda não conhece essa feira venha conhecer é curtinha é diferente é maravilhosa convido você que acompanha a gente na tv no seu smartphone aí no seu computador também que não é inscrito a se inscrever aqui no canal você é o nosso convidado especial que bonito né o barulho né praça da república lugar tá muito bonito tudo muito tranquilo e você que não conhece deve conhecer se você já conhece fica à vontade para voltar olha as bonequinhas aqui da nossa é uma feira diferente nesse dia chuvoso nesse dia frio aqui em são paulo uma feira uma feira diferente daquelas de frutas e legumes é uma sandália legal tá aqui também deixar sempre um abraço a você inscrito no canal agradecer pelo seu like pelas pelos seus comentários e por compartilhar conosco também o nosso canal explore o canal você que está chegando agora explore o canal de uma passada nos vídeos aí tem vídeos nas feiras livres na zona norte tem vídeos ótimos maravilhosos aí tem uma explorada tem uma olhada e sempre que a oportunidade surgir a zona está levando pra você um vídeo novo coisa nova pra você em algum ponto da cidade de são paulo seja nas feiras livres seja nas ruas nos parques tem vídeos ótimos aí eu convido você que está chegando no canal agora o canal é novo é pequeno a dar uma andada pelos vídeos tem vídeos maravilhosos por exemplo aqui no vale do ar em agabaiú tem vídeos lá no parque e vira lobos curtinho maravilhosos lá pra você também conferir tem vídeos ótimos nas feiras livres da zona norte e você é o nosso convidado a explorar dá uma andada dá uma girada pelo canal pelos vídeos que tem aí eu garanto que você que ainda não é inscrito vai se inscrever no nosso canal a gente faz um trabalho simples mas de coração venha conhecer venha visitar esse espaço aqui muito bom muito bonito maravilhoso na verdade estou passando aqui só para registrar essa feirinha só para você do canal melhor do que bom você que nos acompanha você ai que fantástico você quer deixar o rapaz passar a aula que bonito né venha venha fique à vontade quero agradecer agradecer você pelo like pela curtida pelo carinho da sua companhia este é o canal melhor do que bom gratidão pela sua atenção agradecer você